Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Leonardo, sou médico ortopedista especialista em cirurgia do joelho, também sou pós-graduado em medicina esportiva e hoje vou falar de uma lesão que é cada vez mais frequente no laudo das ressonâncias, que deixa muita gente assustado, que é a tal da lesão horizontal ou cleivagem horizontal do menisco. Afinal de contas, que tipo de lesão que é essa? Será que ela realmente causa algum problema? Ela é grave? Tem que operar? Como é que é o tratamento disso? Então vamos lá, antes da gente falar se ela é ou não cirúrgica, a gente tem que lembrar do menisco. O menisco é um grande amortecedor que a gente tem no nosso joelho. Se a gente pegar aqui o joelho olhando de frente e a gente tirar aqui o fêmur da frente, a gente tem os dois amortecedores. Aqui a gente tem o menisco medial, que ele é um pouco mais aberto, o menisco lateral que é um pouquinho mais fechado e a função deles é de aumentar a congruência entre o fêmur e a tíbia e amortecer o impacto. Então a gente sabe que depois dos 40 anos de idade, a gente começa a perder água, o menisco começa a ficar um pouco mais durinho e é um processo mais ou menos semelhante à nossa coluna também. A coluna acaba perdendo um pouquinho de água, vai ficando mais durinho, na coluna a gente forma a protusão e a área de disco e no menisco a gente tem uma lesão, que é uma lesão horizontal, ela rasga em direção horizontal e muito radiologista, ele lauda como sendo uma lesão mixóide. Mas afinal de contas ela é grave, ela causa sintoma, ela é cirúrgica ou não. Na verdade depende. Por que depende? Porque ela é um achado de exame. Muitas vezes a dor do paciente não está vindo por aquilo lá. Aliás, na maioria das vezes não é pela lesão da clivagem horizontal. O paciente pode ter uma condromalácio, uma tendinite, uma lesão para o entorso, alguma coisa nova e aquilo é um achado de exame. E a gente sabe que muitas vezes traduz o envelhecimento do menisco e não necessariamente é uma coisa grave. Mas, segundo alguns autores, para pacientes que são muito ativos, pessoal que nada, pedala, corre, faz musculação, aquilo seria uma pré-lesão. Ou seja, se a gente não tratar, se a gente não acompanhar, aquilo pode lá na frente se tornar uma lesão um pouco mais séria. Então você imagina que o menisco está degenerado, não é? Você imagina que o menisco perdeu água, está degenerado e ele tem uma clivagenzinha dentro dele. Se o paciente é muito ativo e ele eventualmente não tem um bom preparo físico ou está muito pesado, numa flexão, numa pancada, numa rotação, esse menisco pode romper, ele pode arrebentar ou ele pode ter aquele tipo de lesão que a gente chama de estrusa. Ele pula fora do lugar. É igual um barril que esteja arrebentando por inteiro, por excesso de peso em cima dele. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter sinais e sintomas de lesão de menisco. Dor, travamento, inchaço, como eu já falei em outros vídeos. Mas e o tratamento? Como é que é feito? O tratamento entra no rol daquele tipo de lesão que a gente chama de lesão de menisco degenerativa. São aquelas lesões que são ligadas ao envelhecimento do menisco. Que a primeira opção, na maioria das vezes, seguindo a literatura, não é cirúrgica. Operar menisco degenerado é um pouco perigoso, porque o menisco degenerado está ligado ao envelhecimento. E muitas vezes, o único recurso que o médico tem é ir lá e tirar um pedacinho de menisco. E a evolução para uma artrose, ela acaba sendo rápida em alguns pacientes, principalmente sexo feminino. E principalmente aqueles pacientes que tem o que a gente chama de desvio de eixo. Que é aquele joelho do tipo X ou joelho do tipo Varo, que é o joelho de cowboy. Então, havendo essa progressão mais rápida de uma artrose, eventualmente, a gente precisa de cirurgias maiores, como osteotomia ou a prótese de joelho. Então, a primeira opção nunca é cirúrgica. A gente tem diversos recursos. Eu, particularmente, seguindo a literatura, gosto muito de utilizar o ácido hialurônico para a lesão meniscal degenerativa. Ele tem poder anti-inflamatório. Ele tira o que a gente chama de perimenicite. A gente tem recursos de fisioterapia. Tem uma quantidade muito grande de recursos anti-inflamatórios. E a ideia, a partir do momento que a gente tira a dor e a gente consiga ativar essa musculatura, é a gente recolocar a pessoa no esporte. E aí, então, concluindo, né? Doutor Adriano, eu tenho uma lesão horizontal meniscal no joelho, uma clivagem horizontal, ou tenho uma lesão mixóide descrita no meu laudo. Eu devo me preocupar? É perigoso? A resposta é não. Se você não tem sintomas, se a sua dor não está vindo por isso, se o seu médico afirma que a sua dor não está vindo por isso, se você confia nesse diagnóstico, não tem o que se preocupar. Se você é uma pessoa ativa, vale a pena sempre acompanhar com o exame de imagem a cada seis meses ou uma vez por ano. Manter o peso controlado, manter um trabalho de fortalecimento, se manter ativo e vida que segue, porque faz parte do nosso envelhecimento. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você tem interesse em vídeos éticos, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Se você gosta de ler sobre lesão meniscal, sobre artrose, sobre lesões da cartilagem, fica à vontade para acessar o meu site. E até o próximo vídeo.